Um suflê é a maneira perfeita para encerrar qualquer refeição. Esta clássica sobremesa francesa, com sabores de framboesa e chocolate, pode ser feita com ingredientes simples e vai roubar seu coração a cada mordida. Receitas de Mais mostrará como criar o suflê de chocolate e framboesa. Vamos começar? Legenda Adriana Zanotto 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 Receitas de Mais traz para você um bolo de chocolate com folhas de chocolate fácil de assar, que requer apenas alguns ingredientes, como mistura de bolo, óleo, leite, chocolate preto e chantilly. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto